MÚSICA 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 A Lorenzo Incorporação está lançando em Abelardo Luz alguns empreendimentos, né? Então, junto com elas a gente tem bastante oportunidades E, inclusive, a variedade em parcelamento, condições que só a Lorenzo mesmo para trazer para Abelardo Luz Então, temos aí loteamento em até 120 vezes, direto mesmo com a incorporadora, uma entrada, né? E o restante parcelado sendo parcelado com a incorporadora Também temos o edifício Atenas e edifício Atlanta, também alto padrão Uma coisa totalmente diferente para Abelardo Luz E entrada facilitada com nós, tudo dá negócio Perfeito! O Lorenzo, então, é uma pessoa que vem acreditando em Abelardo Luz Eu já fiz um investimento no passado em um empreendimento que o Lorenzo fez Empreendimento sempre de ótima qualidade E o importante da Lorenzo é que aquilo que é prometido é cumprido Então, isso me faz acreditar na Lorenzo e novamente fazer o investimento São mais três empreendimentos para Abelardo E nós, do ramo imobiliário, ficamos muito contentos com a Lorenzo por estar investindo em nossa cidade E acreditando assim como a gente acredita, né? Porque a América foi parceira na intermediação desse loteamento no passado Hoje, graças a Deus, tem mais três empreendimentos, então, que a Lorenzo apresenta E que a gente tem para nós oferecer para nossos clientes Tanto terreno como apartamento de médio e alto padrão Um grande empreendimento para Abelardo Luz Na verdade, três grandes empreendimentos vindo para Abelardo Luz Abelardo Luz, como bem foi abordado aqui no evento Está em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento E é sempre importante mais investimentos, mais obras Tudo isso gera emprego, gera renda no município E é isso que a gente quer, a gente como administração A gente preza para que as empresas venham para Abelardo Luz Tragam emprego, tragam oportunidade para a população E automaticamente a renda e a qualidade de vida, né? O vereador útil da Câmara, ele pode contar com apoio Porque nós precisamos de pessoas que acreditem em Abelardo Luz Por que eu falo isso? Porque são pessoas que estão investindo, estão trazendo renda, emprego O comércio vai ganhar mais, vai vender mais As famílias vão ter mais condições de vida Então assim, tenho meu apoio, meu respaldo Em nome de todos os vereadores Parabenizo mais uma vez e agradeço Então, nós acreditamos muito nessa cidade Como eu falei, o potencial aqui é muito grande Pelo potencial agrícola, pelas empresas que estão instalando aqui Temos a Aurora, um frigorífico que está muito emprego E traz gente de fora para trabalhar aqui Muitos não têm onde às vezes encontrar o imóvel Agora com a entrada da Ugoche, né? E outros fatores muito importantes Como eu falei, muitos não vêm Vêm no terreno do vizinho Gramado bonito e não vê dentro daqui de Abelardo Luz E nós vimos isso E nós estamos investindo aqui três grandes empreendimentos Bacana, diferentes potenciais para clientes diferentes E vai trazer para Abelardo Luz um progresso muito grande Porque nós vamos investir aqui mais de 20 milhões Em apenas dois anos Trazer economia, trazer emprego, trazer investimento Para quem? Não é para nós É para a comunidade, para as pessoas que precisam Um imóvel para morar adequado com cada um O seu tamanho, o seu potencial Então tem três imóveis Três empreendimentos diferentes Maravilhosos que a comunidade vai ter a oportunidade agora De fazer um bom negócio O terreno para construir Tem financiamento direto com nós até 10 anos Tem financiamento pelo banco Até 40 anos Então quem ganha aí Um potencial de poder pagar a prestação de mil reais por mês Já pode ser dono de um imóvel Sonhar e morar no seu imóvel Ter o seu pagamento mensal capitalizado Ter uma renda E com o passar do tempo ser dono do seu imóvel E com o passar do tempo ser dono do seu imóvel Face para ver Fim Legenda Adriana Zanotto